Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, noticiário do Internacional tá muito agitado, o Inter tá viajando pra enfrentar o 9 de outubro do Equador, estreia na Copa Sul-Americana, mas tem muita coisa acontecendo, mas como é que pode, o nome do Alan Patrick tá na lista dos jogadores inscritos ou pré-inscritos na Copa Sul-Americana? Eu falei com o empresário do Alan Patrick na tarde dessa segunda-feira, falei com o Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, sobre Rigoni, sobre uma troca com o Cuesta, é, vou atualizar tudo pra vocês, a partir de agora nesse conteúdo aqui no canal do Vaga, time, novidades da lista, Paulo Autori foi apresentado, ele vai escalar o time, que história é essa? Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, eu tenho moral com vocês? Se eu tenho moral contigo que tá aí do outro lado, vou te pedir um favor, que tá quitaboletos.com.br tem ajudado muita gente a se livrar de dívidas, dívidas aquelas chatas mesmo, aquela que tu tem que pagar no ato, boleto, por exemplo, boleto que não tem parcelamento, água, luz, telefone, internet, qualquer coisa, quita boletos, entra na jogada, quita o boleto e você negocia em até 12 vezes, utilizando mais de um cartão de crédito pra pagar essa dívida com a quita boletos. pedala, 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 pedala em até 12 vezes. Então, favor que eu te peça o seguinte, salva esse WhatsApp, se tu te lembrar de algum boleto, já manda o WhatsApp pra eles aí, o DDD é 55, tá aqui na tela. Se não, meu amigo, que bom, mas divide isso com o grupo dos amigos, da família, joga lá no grupo do WhatsApp da família, da resenha do futebol, você vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso. Por onde eu começo? Tem time, tem lista, tem atualização sobre o Alan Patrick, falei com o André Cury, sobre o Rigoni, falei com o Rui Costa, o diretor executivo do São Paulo, deixa eu fazer uma avaliação sobre a lista, tá? Eu destaco. Primeiro, estão fora. Da Alessandro, problema no tornozelo. Cuesta, gastroenterite aguda. Gustavo Maia, virose respiratória. Wanderson continua com o Edema, tá fora da estreia na Sul-Americana, e o Estevão, eu falei sobre ele aqui já, o Medina tem gostado dele nos treinamentos, mas ele foi expulso pela Libertadores Sub-20, lembra, no último jogo, o Inter não fez uma boa campanha lá, ele acabou sendo expulso no último jogo, então, competição da Comebol, tem que cumprir suspensão, tá fora. Dentro, na lista, as novidades. Alemão, tá recuperado de uma pancada que sofreu no treino. Na semana passada, o Uruguaio Depena, Depenha, né, tá aqui já, já foi com a delegação pro Equador. E o Tauan Lara, lateral esquerdo, é... Até que, enfim, vão dar uma chance, pelo menos, do moleque pegar uma asa dura e dar uma viajada por aí, né, pra sentir o ambiente de concentração e tal. Então, me chamou a atenção, ou me chamaram a atenção, esses três nomes na lista. O time tá encaminhado, Daniel, Bustos, Kaique e Rocha, Bruno Mendes e Lisieiro, Gabriel, Johnny, Edenilson, Tyson e Maurício Wesley, Moraes. O centroavante, esse deve ser o time pra começar o jogo. Sobre o Paulo Autori, tá? O Paulo Autori fala muito bem, se expressa muito bem, tem o dom da palavra, chega uma pergunta mais, né, mais casca de banana ali, tem habilidade pra, pra tangenciar, pra não falar sobre o tema. Agora, eu, eu ainda tenho dúvidas em relação ao que vai fazer o Paulo Autori no Internacional. Ele, ele tá entre o executivo de futebol e o treinador. É, o Paulo Autori vai sugerir escalação, vai dizer quem é que tá da base, que tá pedindo passagem, vai conversar com Medina sobre esquema de jogo, sinceramente, eu não sei. Eu não sei, não ficou claro nas respostas do, do, do Autori na coletiva da manhã desta segunda-feira de apresentação, não ficou claro o que que ele vai fazer. Eu não acredito que ele vai chegar pro Medina e vai dizer, ó, hoje, hoje vamos botar aqui o Taolara, que ele tá pedindo passagem, vamos botar ele como titular. Não, acho que não. Acho que não é isso. Acho não, tenho certeza que não é isso. Mas ele vai ter uma autonomia pra discutir, escalação, entender o que que o clube quer, o que que o clube tá exigindo do comando técnico? Sei. Mas escalar time eu não acredito, tá, gente? Eu ouvi muito, né, nos programas de debate dessa segunda-feira que não, ele vai escalar, vai sugerir esquema, vai conversar com o jogador. Acho que não. Acho que não. Olha só. Alan Patrick e Vitão, essa informação é do Tiger Jank, tá? O Tiger Jank informou que o Inter enviou uma lista com aproximadamente 46 nomes pra Comebol pra disputa na Copa Sul-Americana, tá? Nesta lista, cinco nomes o Inter pode substituir. O Inter informa que tem negociações em andamento, inscreve esses jogadores e depois, eu não sei qual é o tempo exato que tem pra fazer essas mudanças, acho que é antes do final da primeira fase, e vai lá e diz, ó, não, esses caras aqui a gente não fechou, esses aqui a gente fechou e tal, e confirma a inscrição. E, segundo o Tiger, os nomes de Alan Patrick e Vitão estão nesta lista, tá? Eu conversei com o André Cury, que é o empresário do Alan Patrick, é o mesmo do Yuri Alberto, do Lisieiro, de vários jogadores, do Maurício, do Prachetes, e o Cury não sabia que o nome do Alan Patrick estava nesta lista. E me disse o seguinte, olha, o Inter conversou, a gente conversou, falou sobre os números do Alan Patrick, falamos abertamente, e ele falou abertamente pra mim sobre isso aqui. Ele disse, o Inter precisa formalizar a proposta pro Shakhtar, senão o Shakhtar fica lá esperando e não vem a proposta, e daqui a pouco chega um outro clube e leva o jogador. Então o Inter não formalizou proposta oficial pro Shakhtar, de acordo com o que me disse André Cury, o empresário do jogador. Então eu tô vendo assim muita gente dizer e muitos colorados já contando com o Alan Patrick no elenco. Até porque ele tá na lista da Sul-Americana, né? Na pré-lista. Então, não tá errado quem tá pensando isso. Só um pouquinho de cautela, porque o empresário tá me dizendo outra coisa, tá? Sobre o Vitão o empresário não me responde, é Ulisses o nome dele. Tá andando pro Vaga, não responde o Vaga, tá? Então, sobre o Alan Patrick eu conversei com o André Cury. E sobre o Rigoni do São Paulo, essa informação eu recebi semana passada. Na semana passada chegou até mim a informação de que o Inter estaria de olho no Rigoni, tá? E aí eu fui no Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol do São Paulo. E o Rui sempre me atendeu desde a época do Grêmio muito bem. E o Rui me disse, olha, a chance é zero. Não existe chance do Rio Goni ir pro Internacional. Nenhuma? Zero? Aí eu perguntei, não, mas nem se for por troca com o Vitor Questa? Isso na sexta-feira da semana passada. E o Rui Costa me disse, nenhuma. Chance zero. E não teve absolutamente nada do Inter em relação a este jogador. Versões oficiais, gente. E versões oficiais, o repórter sempre tem que ficar com o pé atrás. Mas eu não tenho motivos pra duvidar do que me disseram o André Cury e o Rui Costa sobre Alan Patrick e Rigoni, respectivamente. Sobre Falcão do Ipiranga, o Inter tem muito volante, gente. O que o Inter quer com mais um volante? Então o Inter não quer o Falcão do Ipiranga. Ele pertence ao Havaí, tem contrato com o Ipiranga até o final da Série C. Só pra vocês terem uma ideia, uma ausência que eu não destaquei aqui. Bruno Gomes foi contratado recentemente, foi trocado pelo Zé Gabriel. Não foi pro Equador. Tá aqui em Porto Alegre. Aliás, tá de aniversário ele e o Internacional. Um abraço a toda a nação colorada, aos dirigentes que comandam o clube. Feliz aniversário. Esporte Clube Internacional, 113 anos de existência. Existência. Eu tô aqui com o plantão ligado. Plantão do Vaga tá ativo. Qualquer novidade, a gente volta pra informar. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Deixa o teu like, é importante pro Vaga. Like, 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 vem com Vaga. Like, 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 vem com Vaga. Te inscreve no canal, ativa as notificações. Vou criar um quadro chamado Entre Linhas. Entenderam? Tchau!